Agora sim nós vamos conversar ao vivo com os diretores do Hospital Auxiliadora, gente. Nós estamos falando bastante aqui a respeito dos casos de Covid, infelizmente os casos de Covid vêm apresentando um avanço, um aumento em todo o Brasil, inclusive aqui em Mato Grosso do Sul, aqui em Três Lagoas não é diferente e por conta disso é que nós vamos saber agora como que está a estrutura, a situação do Hospital Auxiliadora, afinal de contas é o único hospital que atende aos pacientes do SUS em Três Lagoas e isso nos preocupa bastante, por isso que a gente gostaria de saber como que está a situação, eu quero agradecer ao Marco Caldeirão, que é o diretor administrativo do Hospital Auxiliadora, e doutor Delson Nascimento, que é o diretor técnico do hospital, bom dia para vocês, sejam bem-vindos. E eu começo perguntando, Marcos, como que está a situação do Hospital Auxiliadora hoje diante desse avanço e como vocês avaliam esse aumento de casos de Covid, isso tem impactado já no atendimento do hospital ou não? Bom dia. Bom dia, Cristina, é um prazer mais ou menos estar aqui na TV RCN, falando um pouquinho de um assunto tão importante no Brasil, tem voltados os casos de Covid positivo e a gente tem visto que os casos positivos de Covid não estão tendo uma grande procura para a internação, então são casos ambulatoriais que estão sendo atendidos, a gente tem um grande volume de pacientes procurando o hospital e a gente tem hoje 10 leitos ainda habilitados pelo Ministério da Saúde de Covid à disposição e esses leitos hoje estão ocupados com apenas dois pacientes. Não foram desativados esses leitos então no ano passado? Não, nós ficamos com 10 leitos ativos ainda. É um contrato com o município, onde tem o município e o estado compondo junto com a União, a abertura desses leitos que permaneceram por estratégia mesmo, mantiveram esses 10 leitos por esse período em que a gente está até hoje. E além desses leitos de UTI Covid, tem outros leitos de UTI para os demais pacientes? Marques, vocês continuam funcionando também? Nós temos 10 leitos de UTI geral, SUS, eles estão funcionando normalmente, é claro que nós estamos com um diretor técnico aqui, infectologista, ele vai falar um pouquinho melhor sobre essa parte de cruzamento de infecção, então eu acho que é interessante o doutor deve esclarecer um pouquinho sobre isso, mas hoje o hospital compõe de 10 leitos SUS, 10 leitos com vênios de UTI e 10 leitos Covid. Tem enfermaria também? Não, enfermaria estão todas desativadas, nós temos tratamento dos casos, então a gente, o paciente, como a gente tem uma pouca procura ainda na UTI, a gente está colocando os pacientes que chegam dentro da UTI, porque é uma área respiratória. Se tiver necessidade, vocês conseguem ampliar, aumentar essa demanda ali? Hoje a gente não está preparado para isso mais, a gente não está preparado, você vai ter que se voltar de novo com a estrutura da gestão municipal para conseguir, fazer um plano de contingência novamente. É claro que nós estamos bem mais preparados do que estávamos quando começou a pandemia, então a gente tem, rapidamente a gente consegue reconstruir essa estrutura se isso acontecer. O que está nos preocupando muito, preocupando muito com a parte administrativa, é a questão do afastamento dos colaboradores. A questão é a mesma, a gente está tendo aí o H3N2 e tem um decreto que mantém as pessoas em casa com qualquer síndrome gripal. E aí, não só as pessoas com a síndrome gripal, mas sim grupo familiar. E isso dá uma preocupação muito maior, até nós estamos com grandes desafios pela frente, que é começar o OPRMS sem passar em funcionário para poder atender. Então, nós estamos esperando estabilizar esse momento para a gente começar a fazer frente a essas ações, porque senão a gente não vai conseguir ter volume suficiente de colaboradores para atender a massa. Hoje você já sente esse impacto? Isso já afetou o hospital, afastamento de funcionários por conta de gripe, covid? Já, já. E aí, preocupa bastante, porque qualquer sintoma gripal, tu afasta todo mundo. Quantos afastaram? Vocês têm uma média? Nós temos média, sim. Nós temos uma... Só na semana passada foram 20 colaboradores que afastaram por conta que tem alguém do grupo familiar ou eles mesmos estão com sintomas. Isso são médicos, enfermeiros? Técnicos, técnicos, enfermeiro. Engraçado é que os médicos não se afastam muito. Eles têm... Eu acho que tem uma prevenção um pouco maior, então consegue se afastar. Nós tivemos aí um final de ano, um Natal, né? Então, tudo isso eu acho que é reflexo desse processo todo que está acontecendo hoje um novo vírus que é o H3N2. Então, as pessoas estão... Os não vacinados também estão apresentando bastante sintomas, estão apresentando covid, estão com covid, mas são sintomas leves. Pois é. E aquela estrutura que tinha da enfermagem, ela foi... Toda voltou para o hospital normal. Nós estamos atendendo enfermarias de patologias gerais. Então, a estrutura existe, os locais existem. Eles foram adequados para covid naquele momento de pandemia e agora voltou ao hospital essa estrutura normal. Só ficamos com 10 leitos de UTI covid. Que era verdade. Na verdade, depois também acabou gerando aquela demanda de pacientes na fila, aguardando por cirurgias, tanto que vai ter o OPR-MS, esses exames, justamente por conta disso. Os leitos estavam praticamente não tão cheios, mas estavam disponíveis e se tivesse um ou dois pacientes nessas unidades, eu não poderia colocar um paciente não contaminado numa unidade, se o doutor Delos pode explicar o que é melhor para a gente ter mais clareza para o público, né? Então, hoje nós voltamos a uma estrutura normal. Essa estrutura normal está atendendo patologias que estavam reprimidas e tem bastante procura no hospital hoje na questão de outras patologias. Então, a gente está fazendo isso à frente também. Bom, eu vou conversar também com o doutor Delos Nascimento, que é o diretor técnico do Hospital Auxiliador e infectologista também, até para a gente falar um pouquinho mais sobre esses casos de covid e também de gripe, né? Da influenza H3N2, doutor. Além da covid, então tem muitos pacientes também procurando o hospital com sintomas gripais? Bom dia para o senhor. Sim, bom dia, Ana. Bom dia a todos. É uma junção, na verdade, né? Dos dois vírus. O que nos deixa um pouco mais, pelo menos na minha parte, mais tranquilo é que apesar dessa cepa viral do covid ser bem mais transmissível que a anterior, né? As outras variantes, inclusive no caso a Delta, que foi agressivíssima, ela é mais transmissível, mas ela é mais, ela é menos lesiva. Então nós temos um grande número de pessoas que se infectam, que se contaminam com o vírus, como a gente está vendo nas primeiras semanas aí, mas o número de casos que evolui para gravidade, como a gente viu no ano passado, é bem menor, é infinitamente menor, né? Então nós temos um inchaço da procura por atendimento de pacientes com sintomas gripais. Mas nós não temos hoje, não podemos dizer que temos, né? Uma super saturação de leite hospitalar. A gente já viu isso que o Marcos já falou aqui, nós temos hoje quatro pacientes internados aí, alguns com suspeita e nem confirmou o covid. Junto vem o H3N2, que é a sazonalidade, que é um vírus influenza, né? A gente está vendo também uma mistura, né? A gente não consegue dizer para você se esse aqui é H3N2, esse aqui é covid. São síndromes gripais que chegam no hospital. Então isso nos leva a ter essa estrutura mínima inicial para que a gente coloque esses pacientes em setores isolados. Se pode misturar paciente com, ainda mais nesse momento, com sintoma gripal, com síndrome gripal, não interessa de onde ele veio, não interessa qual a suspeita, com outros pacientes comuns. Então a gente tem essa, no Brasil, em muitos locais não tem essa sorte, né? Nós temos UTI separada para paciente, 10 leitos UTI SUS não respiratório, né? Temos esses leitos ainda, se necessário for respiratórios, que tem que partir para as novas discussões aí. E o que preocupa um pouco, né? É se necessário for começar a internar as pessoas que evoluem da síndrome gripal para o que a gente chama de SRAG, né? Síndrome respiratória aguda grave, que é o que o covid passado fazia muito. O paciente já chegava muito grave. Então muitas vezes ele ia direto para o leito de UTI. Então é isso, mas o hospital tem a... tem estrutura pronta, tem estrutura, digamos assim, que a toque de caixa a gente remonta de novo. E não deixa de ser uma grande preocupação o número de funcionários que se afastaram, mas não por gravidade, sim pela síndrome gripal. Acho que tem uma coincidência com festas de final de ano, com fraternizações, as pessoas se aglomeraram todas de novo. E uma grande porção de funcionários e da comunidade, dá para a gente ver, pela procura, né? Tanto na UPA quanto na porta do hospital, com sintomas gripais. E em termos de funcionários, mas hoje vai começar, inclusive, né? Nos próximos dias aí, o OPER-MS, essas cirurgias. Hoje como que está? Pelo esse afastamento de funcionários do hospital, teria condições já de iniciar imediatamente ou não essas cirurgias eletivas? Eu acho que condição de iniciar até que tem, mas tem que angariar. A nossa equipe, ela já é, ela já trabalha no limite. Então o Marco disse aqui, 20 pessoas afastadas é muita coisa. É difícil você começar e dar sequência do jeito que tem que dar. Então é meio complicado você falar, eu consigo resolver nesse momento de uma hora para outra. A gente pode dizer, Marcos, que por conta desses casos de Covid, de gripe, essa procura, essa demanda, funcionários afastados, essas cirurgias eletivas, elas podem não começar agora a ser adiadas mais para frente por conta disso ou não tem essa possibilidade? Na realidade, nós não queremos adiar as cirurgias. A gente quer realizar as cirurgias o quanto antes. O que a gente enxerga é assim, ontem eu fui, foi o banco ali, foi no Santander, estava fechado Santander. Por quê? Porque fechou essa semana por conta de um funcionário ter se contaminado com Covid lá e fechou Santander. Então a gente também está com dificuldade, o comércio está com dificuldade de colaboradores e nós também estamos com dificuldade. No primeiro momento vai acontecer as consultas desses pacientes que vão ser direcionados dentro da rede do município, onde nós vamos colocar os médicos para fazer essas consultas. Não é no município assim que a gente tiver esse local, o ok da secretária, dizendo esse local vocês podem fazer, colocar os médicos para fazer as consultas, já que a regulação é feita pelo Estado. Então não vai ser feita essas consultas no hospital? Não, essas consultas serão feitas na rede, depois que ele fizer essas consultas será triado esse paciente, ele vai fazer os exames, depois que ele fizer os exames ele vai fazer o retorno e aí o hospital vai fazer a liberação dessa agenda junto ao Estado. E aí depois sim ele vai estar apto para fazer o procedimento. Então nesse tempo a gente espera andar normalmente. Quanto à questão da operação, da realização do procedimento, vai depender de como está o cenário do hospital e também da nova cepa, do novo vírus que está aí, o H3N2, e está afastando as pessoas da sua atividade de trabalho. Isso que está nos preocupando. Por parte da Secretaria Municipal de Saúde ainda não foi dada uma data então de quando isso vai acontecer, qual é esse local, enfim? Eles têm sinalizado um local, mas parece que esse local ainda está sendo finalizado em algumas reformas para poder liberar esta área para a gente começar a fazer as consultas nesse local. Então a gente está aguardando, a gente já solicitou para o município o posicionamento para o hospital colocar esses profissionais médicos para começarem as consultas nesses locais, para começar essa triagem desses pacientes e essa disponibilização de agenda para o Estado. Bom, eu me recordo que no ano passado, ano retrasado, o hospital, não só em Três Lagos, como vários hospitais, enfrentaram dificuldades para contratar profissionais por conta dos casos de Covid, muitos não queriam estar trabalhando, enfim, pelo SUS. Hoje, como que está a situação em termos de profissionais? Vocês buscam ainda profissionais ou o que tem é o suficiente? Na realidade, a gente busca, mas quando tu busca um profissional e talvez ache alguns profissionais, ele acaba passando por essa... São coisas que evoluíram de um ano para cá. Nós estamos com praticamente toda a população vacinada. Nós temos aí a população da saúde que tem no mínimo três vacinas, três doses da vacina. Então ela já está mais protegida para estar... Mesmo assim, o decreto afasta dez dias. Esse colaborador, esse grupo familiar para que se contágio normalmente. Então isso dificulta para quem está na ponta do processo e tem que estar ali para atender a população e ele não consegue estar ali para atender a população porque ele tem que estar afastado, sendo que contamina as pessoas. Então essa mão de obra, ela mesmo se achando, deixa em risco a saída desse colaborador mesmo contratado. Entende? Porque ele acaba afastando. Tu contrata uma pessoa porque faltou alguém, porque afastou, mas tu contrata outra que se contamina também e aí afasta também. Então dificulta toda a nossa operação. Então a gente está tentando achar soluções internas para atender ao nosso mínimo necessário porque a demanda do hospital, ela cresceu bastante e a gente está dando esse atendimento contínuo, está conseguindo dar esse atendimento contínuo. Tem muita procura de pacientes de convênio, tem muita procura de pacientes de SUS, tem outras patologias que chegaram junto nesse momento porque ficaram um pouco esperando. porque se nós realizássemos esse procedimento naquele momento talvez a gente colocasse em risco as pessoas. Então a gente segurou um pouquinho para poder voltar ativa. Estamos voltando ativa já com as pessoas vacinadas. E o que a gente vê, os pacientes que estão internados são pacientes que não tomaram a dose da vacina. A maioria a gente tem. São pacientes com comorbidades, são poucos internados para respiratório, né? São poucos, né? São poucos. Eu até esperava que fosse um número maior de pessoas, mas para felicidade são poucos pacientes que estão precisando de internação e eles geralmente ou não se vacinaram ou tem alguma comorbidade, né? que são mais fragilizados. Mas o gargalo maior disso eu acho que resvala no profissional mesmo porque muita gente se afasta. Em termos de recursos, hoje como que está o hospital auxiliadora? Está faltando dinheiro? O hospital está recebendo dinheiro em dia? Como que está a situação para manter toda essa estrutura, Marcos? Graças a Deus a gente tem, tivemos um ano aí com muita ajuda, né? Tivemos ajuda do município, do estado, do próprio ministério. Eu sou membro da Federação das Santas Casas Nacional e a gente conseguiu junto ao ministério provocar um repasse do déficit dos atendimentos que aconteceram durante o ano de 2019, especificamente de janeiro a 2019, a gente teve um custo muito alto com as nossas internações e tivemos um ressarcimento um pouquinho, bem abaixo disso, por conta do ministério, através da Federação das Santas Casas, que foi encaminhado isso para o município e o município repassou isso para o hospital e nós pagamos o 13º salário. Nós temos uma grande dificuldade na questão dos insumos, os insumos subiram demais, nós temos um custo muito elevado. Quer ver? As pessoas estão se afastando aqui na nossa cidade, no comércio, se afastando também dentro do hospital. Quando elas começam a se afastar aqui, elas também estão se afastando lá na fábrica. E aí começa tudo de novo, a inflação começa a bater em cima de tudo, que é o insumo que a gente tem na hora de adquirir e a gente compromete toda uma estrutura. Nós estamos aí voltando para um processo de novo de afastamento. Pois é, eu ia até questionar isso porque eu me recordo ano passado, ano retrasado, eu até havia feito uma entrevista com você e na época a gente falava sobre a falta, inclusive, de medicamentos para o tratamento da Covid. Hoje esses medicamentos têm, mas já tem essa preocupação que você está colocando? Hoje está normalizado porque o que faltava na época era o componente anestésico para manter o paciente entubado. Esse doutor Delcio é médico, pode ter muito mais propriedade para falar, mas estava faltando esse insumo no mercado. E faltando esse insumo no mercado com o paciente entubado, a gente precisa manter esse paciente entubado, então ele se não acorda e aí fica bem difícil. A grande dificuldade foi com os sedativos, os anestésicos e os sedativos. Antibióticos também? Antibióticos, com certeza, a nossa guerra, né? Porque assim, um doente desse, um paciente que na nossa língua a gente chama de SRAG, que é uma evolução de um quadro respiratório simples para um quadro respiratório muito grave, independente de qual agente. No caso, um agente viral, em especial a cepa passada do Covid, foi muito traumático. Por quê? Esses doentes, eles chegavam para a nossa internação, ele praticamente não ia para a enfermaria, de tão grave que ele chegava. Então, ele já chegava muitas vezes sendo um entubado, ou o SAMU, ou o transportador entubava, ou entubava no pronto-socorro já, de tão mal que a pessoa estava. Então, veja, esses doentes chegavam e ia direto para um leito de UTI, com equipe exclusiva, separadinha, como a gente conseguiu montar. É ali que começava a segunda, uma guerra pela sobrevivência desse doente, e uma guerra extremamente cara. E isso percebeu-se, lá do meio para frente, porque chegou um ponto que no Brasil, no mundo todo, mas o Brasil sofreu muito com isso, né? Pela falta de sedativos. Esse paciente, ele precisa de altíssimas doses de sedativo, ele precisa muito mais do que o paciente comum de UTI, né? Porque é um doente que, literalmente, ele internou muito agonizante ali, ele está com a fisiologia toda deturpada, o sistema imunológico, o sistema de coagulação, então ele precisa ficar com sedação contínua e de alta qualidade em altas doses, senão ele acorda. Então, você imagina a demanda disso em locais com 10, 20, 30, 40 leitos rodando. Isso foi se esgotando, esgotando, como disse o Marcos, e se hiperinflacionou, chegou a um ponto que a gente não entendeu o que aconteceu. Faltou no mercado. Então, a gente tinha que fazer milagres para conseguir manter os pacientes sedados. Você imagina um paciente entubado, querendo acordar, e a gente correndo atrás de medicamento e não tinha para comprar. Essa era a verdade. E o que tinha para comprar, né, Marcos, nem chegava até a gente, às vezes, porque os outros hospitais do Brasil inteiro procurando. Fora antibióticos, que aí os pacientes já infectam com pneumonia, então esse é um doente extremamente caro. Ele faz uma pneumonia grave relacionada à ventilação mecânica. Hoje a situação já é mais diferente, né? Hoje esse doente, ele zerou praticamente, ele não existe. Não tem uma internação dele, esse é o... ele não está precisando internar. Mas se chegar nesse momento, de novo, de ele precisar internar com essa síndrome respiratória grave, com pneumonia associada à ventilação, a gente cai na mesma vala de desespero. Por isso que é importante o cuidado, a vacinação, porque é o que o doutor está colocando. Quem vacinou, quem está contraindo a Covid novamente, vem de uma forma mais leve, né? A pessoa, geralmente, não precisa de uma internação. Eu até gostaria, doutor, que o senhor até falasse um pouquinho mais justamente sobre isso, da importância da vacinação, explicasse um pouquinho mais. É possível contrair Covid e gripe junto, H3N2? Isso pode se agravar? Pode. Enfim. Esse tema, ele é bem polêmico, mas eu vou me habilitar a falar alguma coisa dele, né, Ana? Hoje a gente não pode falar tudo que vem à mente, né? É, floro. Porque tem muita coisa envolvida. Mas, mas, eu como infectologista, eu posso emitir algumas opiniões aqui. A vacinação, ela sempre será efetiva. Não interessa qual. A prevenção de doenças, ela é mais efetiva e mais barata. Isso não há dúvidas. Isso é fato. É, uma doença grave, doenças graves como essa, como Covid, está sendo ainda, né, foi uma tragédia, mas acho que está em fase de remissão, acho não está, porque estão claros aí os casos, essa cepa, ela é mais, ela é menos letal, menos virulenta, digamos assim. É, mas não se pode dizer que uma vacinação, que vem pelo menos há dois anos sendo estudada, ela é totalmente ineficaz. Tem gente que é radical, ingessa o assunto. Eu tenho as minhas convicções pessoais, mas não pode ingessar o assunto. A gente sabe que a vacina é uma vacina em fase, qualquer delas, é vacina em fase de teste, é vacina que se mostrou efetiva em alguns locais do mundo, mais, em outros menos, mas mostrou efetividade, né? É, então eu não vejo o porquê de não vacinar, não vejo um motivo. Eu não gosto de discutir, são assuntos engessados, assim, vacinou está certo, não vacinou está errado, eu não gosto dessas, de puxar. É, porque muitas pessoas... Mas é efetivo, né? Muitas pessoas têm colocado assim, ah, vacinou, está pegando Covid de novo. Não, mas ninguém garante, e também está provado, casos nossos, casos do mundo inteiro, pessoas que tomaram todas as doses de Covid, muitas pessoas se contaminaram com o Covid. Então, aí, mais uma aresta para a gente desbastar, porque a vacinação em todas as doses que você quiser, agora tem gente querendo chegar na quarta dose aí de algumas vacinas, ela não... Pro Covid, pro Covid, ela não te garante imunidade, não é uma... Ela não é uma sentença de que você está livre. Essa cepa nova, essa Ômicron, essas pessoas que estão se contaminando agora com o Covid, tem dois vieses aqui. Ou é verdade, eu acredito que seja que a cepa Ômicron é mais calma, ou a vacina que o indivíduo tomou já protegeu ele um pouco. Mesmo assim, ele pega o Covid, ele se contamina, faz sentamento respiratório, mas ele faz mais leve. Então, acho que a gente não pode dizer assim, você teve Covid leve agora porque você tomou vacina. É possível, é bem possível, é. Provavelmente é verdade isso, mas ninguém pode engessar. Ou aquele que não tomou vacina nenhuma e pegou Covid e morreu, você vai dizer que é porque ele não vacinou. Óbvio, pela lógica das coisas, se o indivíduo está tentando, e tem provas disso, né, está tentando se imunizar tomando a vacina, ele tem uma chance melhor de ficar menos grave. Concorda comigo? Mas não pode dizer que esse assunto, ele é... O martelo é isso aqui, não terminou os estudos. Vão mais dois anos de estudos e olha lá para dizer, não, a vacina da poliomielite foi assim, né, as vacinas do sarampo, as outras vacinas que nós conhecemos contra vírus, foram assim, são anos, cinco anos de estudo pelo menos. Essa não seria diferente. Só que as pessoas esquecem de comentar de que é uma evolução de estudos, é uma junção de vários estudos para chegar a um ponto comum. Um ano, dois anos, não dá tempo de você dizer isso aqui, eu estou 100% seguro. Mas também ninguém pode dizer que não é efetivo. E quanto à gripe, à influência, H3N2, era H1N1, agora H3N2, outra cepa. É, outra cepa viral, né? Outra cepa. É, é o vírus circulante no mundo há muitos anos. Tem um outro chamado H7N9, que eu espero que não apareça por aqui tão cedo. E é possível pegar os dois? Sim, até mais. São vírus diferentes, são vírus mutantes. E a vacina contra a gripe, ela contribui porque, por exemplo, era para H1N1, muitas pessoas não contraíam, né? Ela é efetiva, a vacina da gripe deu tempo, né? É uma vacina efetiva para a influência. Ela pega a grande maioria dos vírus influenza. Também não impede você descontaminar, mas como a gente está comentando sobre o Covid, a doença chega, você já tem uma imunidade, entre aspas, preparada para fazer a primeira fase da defesa. Então, ela não fica tão grave. H3N2, quem contrai ela, você fica mais ruim do que quem contrai H1N1 ou não? Isso é independente. Isso depende de fatores de risco. Eu, particularmente falando, penso que o H1N1 é um vírus mais violento. Mas se o paciente tiver comorbidade, a gente vê, no nosso dia a dia, idosos, diabéticos com doença autoimune, que morrem por uma gripe comum. Ficam gravíssimos daquela gripe, pegam pneumonia, e essa é a sequência normal das infecções virais, e morrem. Então, é difícil de falar. Depende de qual é a população que está sendo atingida, a idade, se tem comorbidade ou não. Por isso que é importante as pessoas estarem com uma saúde bacana, alimentação adequada, tudo isso contribui bastante. Está sempre indo ao médico, avaliando como está a sua saúde. Caso você venha contrair uma dessas doenças, uma dessas gripes, é mais tranquilo. E tem muitos casos aqui em Três Lagos de pessoas com os dois? A gripe e a Covid? No nosso hospital, não. A gente tem muitos casos, assim, suspeitos, né? Esse aqui a gente está achando que... Só que demora um pouquinho para ser o resultado que a gente chama de painel viral. Mas a gente tem uma sequência lógica. A gente já chega, testa o Covid, verifica, ah, não é Covid, certeza não é Covid, a gente vira, a gente ilumina para o lado das influências, e hoje a bola da vez é o H3N2. Vocês defendem uma estrutura só para atender esses tipos de casos, gripe, enfim, sintomas como foi montado no ano passado, a UPA exclusivamente para isso, ou não? Vocês têm conversado com o município, a Secretaria de Saúde, sobre isso? Eu sou administrador, então eu não vou me obter. Mas a gente tem visto casos no mundo, na Europa, que estão tratando o Covid como um gripe normal. Já. Na Europa... Já separaram. Já separaram. É o certo. O correto é assim, ó. É respiratório, de alta transmissibilidade, você separa o atendimento. Esse é o correto. Obviamente, isso é impossível de se praticar na íntegra, no Brasil inteiro, que a gente sabe a estrutura do SUS do Brasil, em termos de estrutura mesmo, de profissionais, por exemplo. Se a gente for montar, se for necessário montar de novo, dentro do hospital, uma ala só de internação de respiratórios do tamanho que nós tínhamos, nós temos que montar uma equipe nova e com especialistas dentro. Não posso deixar uma pessoa recém-formada, digamos assim, tocar uma ala de síndrome respiratório aguda grave. Não tem como. Então, é uma grande demanda isso, né? UTI nem se fala, tem que ser o médico especialista em UTI, chefiar aquilo com a equipe que ele confia. Então, são subespecialidades dentro do hospital. Há pessoas em área restrita, vestimenta separada, tudo separado. Então, assim, quando a gente fala de doenças de altíssima transmissibilidade, o correto é você já ter portas de entrada separadas em qualquer lugar. Porque senão não tem sentido, né? Você entra eu com o suspeito de Covid e o Marcos com o pé machucado pelo diabetes e estamos na mesma cadeirinha sentados esperando o atendimento. A realidade nossa no Brasil, não estou falando de doenças, é essa. O ideal é ter uma mega triagem. É quase impossível de praticar isso, mas seria o certo, né? Para que o respiratório já tome destinos diferentes do outro, internamente. Dali para as internações. Doutor, quanto médico infectologista, além da vacinação, claro que o senhor já falou da importância da prevenção, tem algum outro medicamento que o senhor, quanto médico, orienta, aconselha, doutor? Para as duas doenças, os dois vírus? Olha a pergunta da Ana, cara. Ana, eu não costumo correr de pergunta, cara. Mas vamos lá. Não existe um medicamento específico, existe para o influenza, que é o Tamiflu, o Zeltamivir. Esse já é tratamento de síndrome gripal, estamos aí, inclusive, semana passada, discutimos com a vigilância do nosso município, bem antecipadamente, né? Muito, muito prudente isso, de parte deles, tomar essa frente. Para o que se podia fazer com esses casos de gripe, influenza que estão aparecendo. Então, já se implantou o protocolo do que fazer nas unidades de saúde e, obviamente, no hospital. E lá está o Tamiflu, né? Está disponível, a dose certinha para tratar a síndrome gripal, que é um medicamento específico para o influenza, tudo bem? Para o Covid... O Tamiflu você compra tranquilamente, tem que ter prescrição. Não tem na rede. É só na rede pública, você não encontra nas farmácias hoje. Agora, se você me perguntar o porquê, eu vou ficar te devendo, eu não sei. Tá? Só tem disponível no SUS, e isso pelo gestor público e tem. Na rede pública tem esse medicamento, obviamente, com os critérios de uso, né? Alguns colegas defendem tratar todos os que têm síndrome gripal. Outros defendem tratar só os grupos de risco e o Ministério segue nos grupos de risco, porque eu também acho que não teria medicamento assim para todo mundo de uma hora para outra. Obviamente, pode se produzir, depende da demanda. É esse o pensamento deles. Para o Covid, oficialmente, não existe medicação específica. Existem as especulações, existem as guerras políticas e científicas e de laboratório aí, né? O medicamento A funciona, o medicamento para piolho não funciona, o medicamento que trata artrite não funciona, o outro funciona e tal. Isso virou uma outra pandemia. Porque, sinceramente, se eu entrar nessa discussão, eu acho que eu vou me estrepar um pouco. Mas eu tenho minhas condutas como médico. Eu acho que o tratamento tem que ser individualizado. Eu acho que esse tratamento tem que ser decidido com quem é o especialista no assunto. E eu acho que os dois especialistas nesse assunto é o médico e o paciente. O paciente é quem está sentindo as coisas e o médico é quem está vendo ele. Acho que deveria deixar essa decisão de tomar medicamento A ou B desses dois ou três, ou tem mais aí que está tendo essa polêmica, se é efetivo ou não contra o Covid, né? Para o médico e o paciente, eu tenho esse pensamento. Tanto que com os meus pacientes eu decido individualizado. Não fico publicando, não fico dizendo... Eu atendo quem me procura. Eu faço aquilo que o paciente concorda comigo. Exato. É isso que a gente sempre coloca. A semana passada, inclusive, eu fiz até uma enquete aqui. Ah, você tem algum remédio em caseiro? Alguma coisa que você toma contra a gripe? Enfim. Mas eu sempre falo, gente, procure o teu médico. Sempre. Confia no teu médico. Aquela pessoa que evita, ah, porque para um deu certo. Não, cada médico, ele vai avaliar o paciente, enfim, a situação. E aqui, inclusive, a gente não faz divulgação de medicamento, isso ou aquilo, porque isso tem que ser do médico e do paciente. O doutor Delcio colocou isso muito bem. Mas a gente, para aproveitar a oportunidade, Marca, além de sair um pouquinho de Covid, de gripe, a gente sabe que o Hospital Auxiliadora também, apesar de toda essa situação, dessa pandemia, conseguiu melhorar muito o seu atendimento. Inclusive, tem equipamento novo? É, a gente está aí... Passou uma dificuldade ano passado, porque a nossa tomografia, é a tomografia do município, dos tomos que existem aqui no município e na região, elas atendem até 120 quilos. Então, nós estamos adquirindo uma tomo, que vai ser instalada agora no início de fevereiro, dentro do hospital. É uma tomo de última geração, ela não tem no estado ainda, essa tomo. Ela é de 128 slides, que é 128 canais de imagem com o mesmo tempo. E ela é uma capacidade instalada para atender o paciente até 240 quilos. Além do paciente atender até 240 quilos, ela faz outros exames que a nossa não faz, como angiotomografia, por exemplo. E também faz colonoscopia, essa nossa tomo. A gente também, para aproveitar, a gente está indo à corrida para a abertura da nossa não-natal. A gente acredita que a nossa não-natal está pronta já, a sua área física, e a gente está em fase de equipar essa UTI e habilitar, se houver desejo do estado e do município, pela uma condição de diária e que viabilize a senhora natal. Porque se a gente ver que não tem condições, a gente vai ter que partir para a parte só de convênio. Mas hoje, então, a estrutura já está montada, está pronta? Só falta o município assinar um convênio com o hospital para ter esse atendimento? Seria isso? Só. Eu vou mandar a foto para ti aqui, porque eu não sei se os telespectadores conseguem olhar. A gente inaugurou há pouco tempo, ainda não fez a inauguração oficial. Então, o neonatal está aí a foto, né? Vou mostrar aqui, Beto. Vamos pegar aqui nessa câmera para ver se as pessoas conseguem visualizar. Se a parte já da porta, a estrutura dentro está pronta. Mais para cima um pouquinho, né? Essa é uma foto no celular, né, gente? Uma foto pelo celular não deu para ver muito bem, né? Mas, enfim, já está pronta a estrutura. Está pronta a estrutura e agora a gente está em fase de buscar profissionais para compor essa equipe. Nós tivemos uma conversa na segunda passada com um cirurgião pediátrico, para trazer um cirurgião pediátrico para dentro do Três Lagoas. É um profissional que é muito difícil a gente captar, então ele tem que ter... É o primeiro de Três Lagoas, cirurgião pediátrico, que a gente está tentando trazer, porque precisa desse profissional à beira leito. Então, a gente está trazendo esse profissional. A gente está em busca do Dr. Delcio. Precisamos de uma reunião com essa profissional de... Tem o Preto. E o Preto. Para vir para cá para o hospital, vamos ver se ela consegue vir para cá, né? Ela se forma agora em fevereiro. 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 A parte de operacional, ainda não fizemos uma inauguração oficial, da UTI SUS, que nós temos no hospital geral. Ela está totalmente modernizada, hoje nova. Ela tem os padrões específicos já de uma acreditação. Essa UTI SUS, ela está... É a mais nova UTI SUS do estado. Ela é uma UTI totalmente moderna. E nós também inauguramos ali a parte de funcionamento já à UTI de convênio. Isso, UTI adulto, né? e agora estamos indo para uma UTI neonatal e para a busca de equipar a estrutura do hospital para parque tecnológico de ponta, que é o caso de a gente substituir a nossa tomografia por uma tomografia de 16 slides para uma de 128 slides. É uma tomografia com um avanço muito importante para a região. Vai ser a primeira e a única aqui nesse momento a partir de fevereiro no Hospital Auxiliador. Que maravilha, né? É bom a gente ver isso. A gente acompanha o Hospital Auxiliador, a gente sabe o quanto o hospital evoluiu nos últimos anos. A gente que é da cidade aqui vem acompanhando essa evolução do Hospital Auxiliador e isso é muito bom a gente saber que aqui mesmo o paciente consegue esse tipo de atendimento, esse tipo de tratamento, não precisa estar se deslocando para os grandes centros e a gente espera que cada vez mais possa ir evoluindo, né Marcos? A gente tem uma junção de coisas, né? Essa tomografia a gente adquiriu com recursos próprios. A gente fez um financiamento para poder adquirir essa tomografia. É claro que essa tomografia também vai atender pacientes SUS naquilo que ela é habilitada. Tem exames que não têm habilitação que o município vai ter que contratar para poder usufruir de alguns exames dessa tomografia. O município, o estado, né? Que ela vai exigir isso do município que ele acaba fazendo em outros locais e vai ter que fazer e hoje já tem disponível aqui. Então a gente tem buscado essa junção de parceria, de buscar recursos de emenda para mudar o parque tecnológico do SUS. A gente tem buscado um CME que está totalmente modernizado. Nós estamos com uma Esterra hoje colocada no hospital. Uma Esterra, para você ter uma ideia, é uma esterilização moderna que esteriliza a frio, não a quente, porque a quente prejudica algumas óticas. Tem equipamentos muito sensíveis que são utilizados no paciente, como óticas de visualização de uma torre de vídeo, por exemplo, que é uma linguagem um pouquinho técnica para quem não conhece, mas o médico consegue fazer os procedimentos através da imagem real. Então esses equipamentos, quando vão para o autoclave em altas temperaturas, eles queimam, eles estragam, eles ficam oxidados as suas lentes. Então essa Esterra, a gente tinha um custo hoje para esterilizar fora, em média de R$ 25 mil por mês. Então o hospital passa a esterilizar a partir de agora, e esse custo também já não tem mais. Nós estamos buscando todo o parque de CME, de esterilização de materiais, é totalmente modernizado já do Hospital Auxiliador. Que maravilha! Totalmente zero, é um parque de loja novo. Nós estamos terminando também no próximo semestre o centro cirúrgico. Então nós temos assim, terminamos a UTI SUS, terminamos a UTI convênio, terminamos a UTI neonatal, só falta a gente equipar neonatal, estamos trazendo um tomógrafo e estamos terminando, ampliando a nossa sala cirúrgica de quatro para oito salas. Isso vai trazer para o profissional e para as pessoas que procuram o maior conforto no agendamento, o maior conforto de fluxo. Nós queríamos estar com essa sala já pronta, antes de começar o PRMS, com o centro cirúrgico pronto do PRMS, mas a gente tem uma série de dificuldades que são financeiras. A gente pagou o 13º agora, foi difícil a gente pagar o 13º. A gente parece que o hospital está se modernizando e tem dinheiro. Não, o hospital é muito difícil, nós estamos especialistas em buscar recursos. E a gente vai ali, corre atrás do senador, corre atrás do deputado, a gente corre atrás do nosso prefeito, do município, então a gente corre atrás do secretário do Estado. Essa junção está fazendo o hospital auxiliador ficar cada vez melhor. É isso que a gente... Quem hoje vai no hospital auxiliador e quem foi há algum tempo, porque as pessoas não vão, não tem o costume de usar o hospital como shopping, né? Então não vão, vão só quando precisam. Mas quem vai chegar lá e vai ver o hospital auxiliador e vai usar o hospital auxiliador, vai se surpreender. Que maravilha. Bom, já são 8 horas em ponto, 8 e 1, já não dá mais tempo de nada. Numa próxima ocasião, eu quero que o doutor Delcio volta, viu, Marco? Sempre quando vem, pode trazer o doutor Delcio, ele rende bastante. O assunto é muito bom bater um papo com o doutor Delcio. Obrigada, viu, pela presença do senhor, obrigada também, viu, Marco? A gente fica muito feliz mesmo em saber, em acompanhar essa evolução do hospital auxiliadora, em ver que realmente está tendo uma administração bacana, e isso é muito bom para a cidade, viu? Gostaria de convidar você e sua equipe para ir lá, em loco, fazer essa entrevista com a gente, né? Vamos lá. Não sei se já está liberada a entrada de vocês, nas unidades de saúde, se puder. A gente põe máscara neles, põe EPI, vamos. Vamos mostrar, muito bacana, a população realmente precisa conhecer essa estrutura, saber como que está, afinal de contas, é o único hospital atendendo os pacientes do SUS, e convênio também, tem que saber. Obrigada pela presença de vocês. Obrigado, nós que agradecemos a oportunidade. Bom dia. Obrigada, bom dia. A gente conversou hoje com o doutor Delson Nascimento, médico infectologista, também diretor técnico do hospital auxiliadora, e o diretor administrativo, Marco Antônio Caldeirão, falando hoje um pouquinho da estrutura do hospital auxiliadora.